Ela tá demais, já tá roubando a brisa Por onde ela passa as inimigas já avista É fim de semana, baile eu vou cair pra pista Com os daqui do lado no toque de voo que cinza Chegando no baile ela para E com as amiga vai chamar atenção Eu no canto com o combo de Jack Tô de jacaré No pescoço os cordão Ela quer chamar atenção Acha que eu vou bancar Sabe eu tenho condição Deixa ela se enganar Sei que hoje vai dar bom Então deixa ela se acabar Uma suíte e um chandon Fez ela se apaixonar Ela tá demais, já tá roubando a brisa Por onde ela passa as inimigas já avista É fim de semana, baile eu vou cair pra pista Com os daqui do lado no toque de voo que cinza É, chegando no baile ela para E com as amiga vai chamar atenção Eu no canto com o combo de Jack Tô de jacaré No pescoço os cordão Ela quer chamar atenção Acha que eu vou bancar Acha que eu vou bancar Sabe eu tenho condição Deixa ela se enganar Sei que hoje vai dar bom Então deixa ela se acabar Uma suíte e um chandon Fez ela se apaixonar Uma suíte e um chandon E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto